A gente vai começar o nosso quadro aqui, o Fala na Cara. Nós levamos a sua imagem, a Arícia, lá para as ruas. Ai, que lindo. E as pessoas tiveram a oportunidade de falar para você tudo aquilo que elas acharam da sua participação e principalmente a impressão que você deixou. Vamos começar? Vamos. Vamos para a primeira. Ai, ai, ai. Ô, amiga, que indecisão, meu. O neto, mó gatão, se decide aí, né? Ô, Alice, sou de Venezuela. Eu fiquei sabendo que você saiu da fazenda. Eu fiquei muito triste por isso. Eu vi você cantando lá na atividade Canta Comigo. Não deu certo na fazenda, mas você pode, né, seguir a carreira de cantora. Ô, Arícia, você cuidava tão bem dos animais, fazia tudo certinho. E agora você está saindo. Quem será que vai cuidar dos animais agora, hein? Ó, Alice, eu estava na torcida por você. O Brasil te ama. Você tinha que ganhar esses dois milhões. Mas não tem problema, não. O Brasil aqui fora está te esperando. Vai ter várias oportunidades para você. Vem dançar com a gente, Arícia. Fechou, chavô. Eu te amo. Estou apaixonada por você, Arícia. Fechou, chavô. Isso, isso, eu fico foda de um chafé. Foi chafé que está ali. Que fofinho. Foi fofo, foi fofo. Obrigada. Foi só fofinho. Tem a parte ruim agora? Não, foi uma boa impressão que você deixou. Graças a Deus. Foi a fim.